Fala galera, beleza? Aqui é que tá falando do Crash Burikult, e hoje eu te digo com vocês, as fusões do Crash com o personagem de jogos e animes e mostre as fusões. O Crash clássico, cê já conhece, eu que desenhei quando era criança, né? O Cracko, e ele não tem cheiro em dobro, que pena, porque se o Goku tivesse com o rabo de macaco, ele ia feio em dobro. Ele pode virar um super-maspial. O Crash Luffy, o bom de briga, mas come dobro, porque o Crash gosta de comer upa e de dormir, e o Luffy gosta de meter pancada e comer. E dormir não, que pena. O Cracko, o que fede em dobro, porque tem a raposa de nove caudas e o Massupial, então fedeu em dobro, tá? Fedendo o cachorro molhado. E o Cracko, e o Cracko, o Cracko, o Mário, o Cracko, o Cracko, o Massupial que salva uma princesa, mas não, ele enfrenta um dor tão maluco. O WTF, ele enfrenta o DelCorp, e o Cracko, o steroz, o ai, e o Cracko, oicesa em dobro, pelo menos alto. esqueceu na minha ideia aqui de olho ali eu sei não esse daí vai ser bem fácil para o naruto enfrentar só dando um pt morreu e o último o crash zumbi ele se fundiu com o zumbi e só e só tá vivo e essas foram as fusões não esquece de deixar o like se inscrever no canal ativou o sino para receber todos os vídeos novos e fui com deus e falou falou e aí a gente fazendo uma falando uma coisa primeiro foi o sony que fez o que do das fusões do do sonic e eu fiz o do crash só falta alguém fazer a fusão do mario daí essa é dove e falou